O que é isso? Bom, não uma coisa assim que se diga, nossa, como ele sabe usar uma pá. Bom, de qualquer modo eu vou te ensinar a aperfeiçoar a técnica. Ah, sim. Olha bem. Primeiro a gente crava a pá assim, ó. Sim. Depois empurra mais com o pé e depois pega a pá e joga assim com força. Já sei, agora. Vamos ver. Crapa a pá assim, empurra com o pé assim, levanta a pá e... Ah, Chapolin, levante. Vamos lá, tenta de novo, vai. Fiz intencionalmente para ver se estava dando atenção ao que eu fazia. Então, trabalha, vai. Ah, sim. Estou enterrado aqui. Pode dizer que eu ainda não sei fazer as coisas. Não sei mexer na... Agora, vamos lá. Não sei mexer na dama. Está tudo aqui. Seja mexer na dama. Seja mexer na dama. Escalar na dama. Obrigado.